Oi meus amores, hoje o papo é de criança, meu amor, porque eu gosto de criança e ele já tá crescendo já. Eu conheci essa figuraça quando ele tinha 4 anos de idade. Vocês vão gostar desse bate-papo. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, Iago Luz, olha aí. E aí galera, tudo bem? Você tá muito chique, dá um beijo aqui. Você tá muito chique. Obrigada. Vamos papai, papai rico já. Estamos tentando ficar, né? Porque ele tem talento. Tem talento. Graças a Deus, veio de família também, né Liza? Ah, é legal. Ela veio de uma linhagem, não foi uma aventura e nem uma forçação. Nasceu do DNA, meu pai era dono da época da Superson TA, que fazia as formaturas. Minha mãe é a Ruth do Shakir, que dançava. Que legal. Fiquei trabalhando 30 e poucos anos, aí 32 anos na parte de canal de consumo com apresentador, Job Tour, Mega TV. Só que aí ele foi florescendo e eu tive que parar, deixei meu legado de trabalho de apresentador de canal de consumo pra trabalhar de funcionário com ele. Sua mãe trabalhou com o Chacrinha? Ela era dançarina no Almoço das Estrelas, no Chacrinha. Que legal. E ela adora? Hoje se aposentou, mas olha ele como uma... Colíneo, né? Colíneo dos olhos. Como pra mim também, porque eu entreguei o meu legado. E falei, agora o que eu tinha que fazer pro mercado comercial, eu fiz. Agora eu vou cuidar do projeto dele e hoje eu sou funcionário dele. Ah, você com crachá e tudo? Identificação... Gente, tem crachá, tem camisa, tem tudo. Tem tudo. Tem rabarim, estouros de guerra, serpentinas, enfim. O que o Chacrinha pediu, eu vou lá pra servir. Iago, eu te conheci com 4 anos. Foi. Você foi na minha festa de aniversário pequenininha, eu não tinha nem dente. Não. Né? E foi bem legal, né? Foi, foi engraçado. Você se divertiu, já cantava. Já cantava, já lançava, eu já tinha lançado umas músicas assim. 12 músicas. É. Na verdade, como começou essa história? Pai, eu quero cantar. Foi. Eu quero ser artista. Na verdade foi assim, eu tava na minha creche e eu tava me formando pra ir já pro primeiro ano da escola, né? E aí, teve uma apresentação no teatro. E aí, tipo, eu não sabia, eu não sabia dançar, não sabia, tipo, sabe? Não tinha malemolência, né? Essa malemolência, gente. Malemolência. Aí foi quando eu tava dançando, na verdade foi uma dança do Aladdin. Ah, tá. É. Mundo ideal. Isso. O mundo ideal, isso. Eu amo essa música. Aí, acabou tudo, quando, tem umas escadas pra eu entrar no camarinha, onde estavam minhas professoras ainda. E aí, tipo, o pessoal quando eu tava subindo falava, nossa, você é muito top, eu amei sua apresentação, você é demais, você tem talento. E você cantava o mundo ideal, essa música? Não, tava só no playback, enquanto isso, tipo, tinha um cinco casal, assim, dançando, sabe? Sei. E foi assim. Ele é o Aladdin da peça, na verdade. O Aladdin. E aí, você falou, chegou pro papai, começou a pedir pra ele? Eu falei, não, pai, assim, eu gosto muito de cantar, vamos ver se dá certo. E aí, eu comecei a... É, meu irmão começou a produzir música, tipo, ele que, no começo da minha carreira, ele que fazia minhas músicas, tipo, a ostentação, o iPad, entre outras músicas. Eu amo o artista em casa, porque eu entendi que atiro. E entendi. Aí, ele que criou essas partes, assim, e aí minha apresentação foi num programa, que aí foi muito top, tanto que o vídeo que tá no meu canal já pegou sete milhões de visualizações. Nossa, e qual foi o programa? Foi do Raul Gil. Raul Gil, sempre descobrindo talentos. Queria entrevistar o Raul Gil. Foi meu primeiro... Foi minha primeira gravação, assim, que eu, tipo, pra mim, eu me encantei. Pra mim, eu via o Raul Gil na televisão e falava, a mãe, ele não existe, será que é verdade? Me leva, por favor. E não tinha oportunidade, né? Porque minha mãe falava, ai, água, é mentira, sabe? Ela também não acreditava, né? Não, ela acreditava, só que ela não queria falar pra mim, pra eu, tipo, ficar enchendo o saco dela, tipo, uai, 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 uai. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada que eu consegui... Da criança que é, né, Ramos. É impressionante. Tem jeito. Ele fez a primeira apresentação no Raul Gil, e o Raul Gil tem um DNA artístico fabuloso, né? É. Eu devido respeito a ele, com quase 50, mais de 50 anos de apresentador, mexendo ainda com uma área extremamente delicada, que é a área infantil. Ele olhou pra ele e fez, assim, um mundo das apresentações de um artista, de um determinado artista que não convém falar, e ele fez uma homenagem, ele fez assim, você vai cantar ainda a música desse menino. Esse vídeo, ele deu 14 milhões de acessos no canal dele, e o videoclipe original desse artista, que não convém falar, tá em 8 milhões. Mas por que não convém falar do artista? Porque o que que acontece? Ele era o ápice, o artista o ápice na época. E como é que pode um artista fazer uma homenagem a esse artista e gerar mais visualizações do que o próprio videoclipe original? Entendi. E isso deu um start de tipo assim, ele pegou o DNA artístico familiar. Quem foi o artista? Prefere não falar. Não, porque hoje, na atual conjuntura, fazendo shows aí de 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, acaba se encontrando. E ele sabe que a nova geração dessa linha TIM é iniciar luz. Isso não é o pai que tá falando ou o funcionário que trabalha no projeto. Os produtores, os empresários, eles olham o show dele e falam, meu, esse menino é a nova geração. Esse menino é explosão. Ele tem talento. Tem talento. Aí fizemos com muito custo, porque ele não tem empresários, é sempre o pai e mãe que cuidam. Com muito custo, conseguimos fazer um videoclipe no Condizila, no canal de 53 milhões. É, o Condizila, ele abre muitas portas, né, pra vários artistas aí, vários meninos que querem, meninas também, que querem entrar no ramo artístico. Ele tem uma linha de conduta interessante. Ele não gosta de músicas com palavrões lá. Não, eu gosto... E você não canta, não. Não, eu gosto mais de ostentação. Eu tô vendo, porque você é cheio de dinheiro. Olha isso aqui, gente. Olha, e tudo é ouro mesmo. É de ouro, né? É de ouro. E relógio, é tudo. Anel. Anel. Papai Babão, né, que faz isso pra mim. Ele que faz, ele que faz. Carvado com pedra, que é Iago Lúcio. Ah, legal, é legal, assim, né? Mas e você, então, hoje tá com 12 anos? Tô com 12. 12 anos, mas voltou no Raul Gil depois desse tempo ou não? Não, porque eu já saí da idade que ele permite entrar, né? Porque é até 10, que ele ainda continua nesse ramo infantil. É. E aí eu parei no último quadro dele, que assim, que foi, eu acho que de maior idade, foi mini parada. Ah, tá. É, que aí eu ganhei em primeiro lugar e aí já era. Suíte 14. Que legal. Inclusive o Henrique Juliano entrou em contato, agradecendo junto com o Guimê nessa música pra nós, porque ele conseguiu alavancar de, foi pra quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro lugar e eles foram ganhar o prêmio. Entendi. E isso favoreceu muito o Relisendeiro. Entendi. E aí como é que se concilia a carreira artística e a escola? Dá pra estudar? Dá, porque assim, os meus pais, eles arrumam minha agenda assim, tipo... Acho muito chique, gente. Os meus pais arrumam minha agenda assim. Acho muito chique. Então, é assim, eles fazem assim, segunda a sexta não tem show. Não. Sábado e domingo, sim. Porque nessa, no meio de semana de segunda e sexta, eu estudo, faço lição de casa, aula de canto e ensaio. Faz muita coisa. Faz muita coisa. Só que o primordial, acho que é assim que se fala, é a minha escola. É assim mesmo, primordial. Isso. É a minha escola. Tipo, tudo vem primeiro, é estudo, estudo, estudo. Tanto que eu tô louco pra aprender medicina. Como assim, gente? Tô doida. Tô doida. Medicina? Vai largar a música? Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que ter um, como que chama? Um currículo, né? Ah, tem que ter uma formação, né? Acadêmica. Então, sua vontade é ser médico? Sim. Você quer ser médico? Tá, mas não sabe a especialidade, mas quer ser médico. A especialidade é mais cirúrgica. É muito difícil. Então, aí eu fico confuso. Aí eu não sei se eu trabalho na parte de advocacia. Que é bem parecido. Quase igual, né? Mexe com pessoas, né? É. Mas, então, pelo que eu entendi, Ramos, é um sonho dele misturado com o sonho de vocês também. Eu, de tabela, eu, com toda essa linhagem familiar, eu acabo tendo, me vendo, na verdade. Porque ele tá fazendo uma coisa, um projeto de futuro que ele quer pra ele, que eu e a minha esposa sentimos prazer de ver. Então, na verdade, eu, é a mesma coisa que eu estar lá fazendo o que ele está fazendo. E, tipo, eles nunca me forçaram. Eu acho que isso flui, viu? Liza, flui muito, porque o cantor, eu acabei aprendendo isso com ele. O artista que sobe num palco, que ele é expressivo a público, que tem um microfone, que é uma ferramenta fabulosa e também, ao mesmo tempo, perigosa, pra quem tá usando, é você transmitir e ter aquela luz, né? É. Porque tem o cantor que canta uma barbaridade de maravilhoso, mas ele não atrai aquela luz do público ficar empinotizado. Não tem o carisma. Ele não tem o carisma. Ele já veio com esse pacote. Ah, tá. E isso acabou aumentando e sendo precoce. Só pra você ter uma noção, mesmo, já trocou o palco com o Belo, Ludmilla, Grimé, César Menotti e Fabiano, Edson Hudson. Edson Hudson pegou ele com cinco anos, ele abriu um show do Edson Hudson com cinco anos de idade. Bonitinho. E você gosta de cantar o quê? Funk sertanejo? Olha, eu sou um artista eclético. Gosto de tudo. Música em inglês, pop-funk. Você sabe inglês também? Eu não sei, mas eu gosto da música. Tipo, eu não sei os produtores que fazem as músicas inglesas, mas é que eu gosto muito da batida. É muito top. Eu gosto de bastante grupos. E no seu show você canta o quê? Eu canto funk e ostentação. Funk e ostentação. Isso. Tem riozinho, tem ferro, tem repertório. Tem tudo. Tem tudo. Canta um funk e ostentação seu. Ó, tem uma música minha que lançou na Kondzila, que é assim, ó. Deixa ela dançar, que a cena é dela. Na noite ela é a mais bela. Trocou o seu coração por uma taça de xandom. E desce até o chão, ao som do tamborzão. Ó, quem escreveu essa música? Foi meu DJ. Ah, o seu também tem o DJ. Também. E a equipe de quantas pessoas? Na verdade, hoje, o completo, ela tá em casa de sete, oito, mas o projeto já está exigindo dançarinas, equipamento. Ele tem hoje um equipamento que é muito bom, chamado de MPC-1000, mas já não está comportando, tem que ser uma live. Tudo isso eu e minha esposa vão me investindo e no projeto pra quanto mais levar qualidade pro público, melhor. Mas, Ramos, e se um dia ele chegar e disser assim, não quero mais essa carreira artística, não vai traumatizar vocês? Porque a dedicação é tanta? Não, na verdade, se um dia ele falar assim, parar... Mesmo porque eu sempre eduquei os meus dois filhos da seguinte forma, eu não dou opiniões nem pra torcida de time. Eu sou São Paulino, ele não é. O meu outro é Santista. Então, eu não tenho isso, eu deixo meio, eu sou um pouco, acredito muito no ser supremo, que ele caminha, ele manda, não as pessoas mandam, não as pessoas querem. Você pode até direcionar, mas se o homem lá em cima falar não, é não, não vai adiantar. Tanto que na música, nós estamos aí 8 pra 9 anos, tem uma música melhor que a outra, nós estamos entrando no estúdio, porque depois vão te passar agendas de interior, de estado e tal. O que que acontece? Vai lá, faz com a melhor produção, o melhor timbre de voz, o melhor produtor musical, mas se Deus não aponta o dedo na música, não vai. Não vai. Então, gasta o que gastar, não vai. Então, ele é o comandante de tudo, por isso que eu sou isento. Que eu não posso negar, que eu não sinto prazer em subir num palco e ver 30 mil pessoas, ele cantando, e o público reagindo, como tem no canal do YouTube dele, que vocês podem ver, que é um fato, pra mim é prazeroso. Mas se ele falar lá na frente, não vai dar, eu vou ter que cantar música brega, eu vou lá pro pessoal lá de Recife e vou me enrolar com eles. É, eu amo Recife, minha capital, minha terra maravilhosa que eu amo. É, muito, ele tem uma expressão muito grande ali, Recife, Piauí, Salvador, então ele tem um pessoal, um público de fã, né? Mas isso mexe contigo, né? Mexe porque tá no meu DNA, beleza? Veio do pai, da mãe, pra mim, e automaticamente até pensei, eu com dois filhos, um de 21 e ele de 12. Falei, nossa, acho que meu legado vai parar, artístico comigo. Seu sonho, seu sonho era cantar ou ser artista? Eu não tive a oportunidade que os meus dois filhos teve, na verdade. Porque você também é músico. Eu sempre ia em campeonato de karaokê e ganhava, sempre. Entendi. Só que eu não tive as oportunidades, as situações. Entendi. Mas se eu tivesse, por exemplo, hoje, com a estrutura familiar que eles têm, hoje eu estaria cantando, não resta a menor dúvida. Aí o sonho dele passou pra mim, né? E ele, automaticamente, com quatro pra cinco, aglossom de 21, que nunca foi pra escola, nunca tinha dado nenhuma sintomática artística, nada, pegou um violão. E começou a cantar. Começou a tocar, cantar e fazer as letras pra ele. Nem videoaula ele fez, tipo, ele começou do nada. Na verdade, meu pai colocou meu irmão pra fazer escola de cavaquinho, nisso ele gostou e começou a tocar violão. E ele toca um monte de coisa. Que ótimo. O professor falou assim, mas por que você... Duas aulas já, ele sabia já tocar violão. Quem que tá te ensinando, professor, pro meu mais velho? Entendi. O meu mais velho falou, não, vim aqui aprender, só que eu tô... Ele falou, você não precisa estudar mais nada. Que ótimo. Então sucesso pra ele, sucesso pra você também. Já tá dando pra estabilizar a vida? Eu não tô no meio nem do rico e nem... Do pobre. É, eu tô no meio. Tá ali no meio. Então eu tô bem de vida. Tô ganhando. Tá ganhando. Agora a gente quer saber a última pergunta. Dá pra namorar? Olha, eu acho que eu ainda sou muito criança, assim. Acho que eu preciso pegar uns 14 anos de idade e aí tudo bem. É isso que eu queria ouvir de você. Primeiro estudar e namorar só com 18, 20 anos. É, porque arrumar problema com 12 anos de idade já não dá certo. Meu Deus, o céu sabe mais que é a gente. Tô morrendo de vergonha. Eu deixo os problemas pro meu pai. Deixa que a produção cuida. Beijo, dá um beijo aqui, querido. Obrigada. De nada. Muito obrigada. 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 Toda vez que for acionado o artista Iago Luz, pra você, estaremos à disposição, que é aquilo que eu sempre falei, né? O DNA e o start. Você pegou ele com 4 pra 5 anos. E convidou gentilmente o Iago Luz com 4 pra 5 anos para o seu aniversário. Hoje, quando fomos acionados e falou, é a Lisa, paramos o que tinha que ser feito pra lhe dar a atenção merecida, porque é uma troca. O mundo, não só o artístico, como o mundo no todo, ele tem que acordar, principalmente os artistas, e entender que você tem que estender a mão, você tem que unir energias pra gerar oportunidades, porque senão nós não temos porquê viver, né? Exatamente. É essa oportunidade que a gente quer sempre gerar para os novos talentos, essa nova geração. O meu canal, a gente pode falar de tudo, conversar com criança, conversar com tanta gente bacana que tem histórias. Continue compartilhando histórias como a do Iago e continue assistindo a gente também. Não esqueçam, sigam nas redes sociais, arroba Lisa Gomes Repórter, blog da Lisa e www.blogdalisa.com.br para as notícias dos famosos, meu bem. Não esquece não, hein? Compartilha. Ah, clica no sininho também que a gente gosta, né, Iago? Aqui, ó, se inscreve no canal, botãozinho vermelho. Ah, gostei. Deixar o like e ativar o sininho. Isso, e qual o seu canal? Bom, meu canal é Iago Luz Oficial, também não esqueçam de fazer, compartilhar, deixar like, ativar o sininho. Ah, tem tudo isso. É isso, Zé. Isso aí. Eu quero dar um detalhe aqui pra vocês de primeira mão. Iago Luz, ele se Iago Luz, tá sendo feito com o seu perfume. Com uma fragrância especial. Especial, não vou poder falar, claro. Mas vai estar, uma coisa eu posso antecipar, nesse envólago desse perfume, vai estar a foto dele jateada, personalizada pra estar apresentando pra fãs que foram em show. Vai ter sorteios, enfim. E vocês vão adorar essa fragrância, porque é maravilhosa, enfim. Manda pra gente, que a gente presenteia pros convidados, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti